Olá, sejam todos aqui, todos bem-vindos a mais uma edição especial do programa Formação em Debate. Você confere agora as perguntas sobre cuidado centrado no paciente, que foram respondidas nas duas edições, com a presença da doutora Daniele Bivanco Lima, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Veja só. O que é o cuidado centrado na pessoa? Bom, Rosiana, essa é uma pergunta fundamental para a gente poder entender do que a gente está falando aqui hoje. O cuidado centrado na pessoa, ele traz uma concepção, na verdade, para a gente organizar uma forma interessante de individualizar o cuidado. Por quê? Porque a gente tem tido um boom, um excelente boom de conhecimento científico. A gente vive décadas a mais do que a gente vivia 100 anos atrás. Só que com esse boom científico, a formação dos profissionais de saúde ficou muito centrado nessas evidências científicas e acabou diminuindo um pouco o espaço na formação para essa individualização do cuidado que é tão importante. Então, o cuidado centrado na pessoa, ele vem como uma abordagem para você agregar a sua prática diária para você poder pactuar junto com a pessoa e individualizar esse cuidado junto a essa pessoa ou talvez a essa família ou talvez a esse grupo que você está cuidando. O cuidado centrado na pessoa, e eu vou falar de uma linha que é de alguns profissionais da estratégia de saúde da família canadenses, foram eles que publicaram o livro em 1995, é baseado em quatro conceitos. O primeiro é que a gente tem que entender qual é a visão do usuário sobre o que ele está passando e o que é saúde e doença para ele. Então, se ele está com uma dor de cabeça, por exemplo, e ele acha que essa dor de cabeça é câncer, eu preciso no final do meu atendimento, de qualquer profissional de uma equipe de saúde, explicar para ele se eu também concordo com a ideia dele que essa dor de cabeça é um tumor ou se eu acho que não é e por que não é, para tentar acalmá-lo. Então, esse primeiro ponto que é entender a visão do usuário pelo que ele está passando é fundamental. O segundo ponto é entender um pouquinho do que ele está passando no contexto de vida nesse momento. Ele foi demitido do trabalho, ele está vivendo um divórcio, ele está com um filho com questões de dependência de drogas, ele está parando de fumar. Esse contexto vai aumentar ou diminuir as chances dele aderir a algumas coisas. Então, se eu estou passando por um divórcio, é muito difícil parar de fumar. Se eu estou vivendo um problema na família grave, é muito difícil fazer dieta. Então, o contexto também me ajuda a individualizar o cuidado. E o terceiro ponto que eu acho que é o mais charmoso é a questão da decisão compartilhada, de encontrar um caminho comum comigo e com esse usuário. Então, o primeiro passo é explicar para ele o que a gente pensa que seria possível no caso dele e depois perguntar, é possível? Tem barreiras para você? Então, é possível parar de fumar agora? Dá para fazer dieta nesse momento da sua vida? Está com dinheiro para comprar alimentos de dieta que às vezes não são baratos? Coisas diet, né? Ou alimentos integrais. Infelizmente, são mais caros que alimentos não integrais. Então, essa parte do encontrar um caminho comum de fazer uma decisão compartilhada é central na individualização do cuidado. E o quarto conceito, para fazer os quatro grandes pontos do cuidado centrado na pessoa, é o fortalecimento desse vínculo entre o profissional de saúde e o usuário, tanto tornando essa relação mais horizontal, em que possa ser discutido o que eu consigo ou não consigo como usuário fazer, o que eu como profissional consigo ou não oferecer. Então, esse estreitamento do vínculo do profissional de saúde com o usuário, corresponsabilizando esse cuidado, mas ao mesmo tempo dividindo o poder. Não sou eu que mando e ele obedece. É a gente que decide junto o que é possível fazer agora ou não. Olha só, Rosiana, que pergunta importante para a gente abrir o programa de hoje, né? Vocês viram como é amplo esse universo. Então, a gente tem muito ainda que discutir e se ficou dúvida, manda para cá, faça como a Rosiana, ok? Vamos lá para a próxima dúvida. Essa veio pelo WhatsApp, final do telefone 9267. Daniela, e como o profissional de saúde realiza a individualização do cuidado? Dentro de tudo isso que a gente acabou de ouvir, né? Muita gente já percebe no dia a dia o quanto é importante você perceber que esse cuidado precisa ser individualizado. Muitas pessoas, ao longo da vida, vão aprendendo. Então, tem gente que marca no prontuário o nome da esposa, do cachorro, do filho querido. Então, elas já vão colocando esses elementos para poder fazer com que a pessoa se sinta cuidada de uma maneira especial. Porque é um objetivo que todos nós temos, né? Ninguém quer passar num profissional de saúde e se sentir só mais um, ou mais um de uma boiada. A gente quer se sentir especial como todo mundo é. E outros colocam outras formas de individualizar. Então, perguntam como que você gostaria que fosse feito alguma abordagem. Então, outras formas de individualizar o cuidado. A gente precisa fazer atividade física. Qual você gostaria? Qual que cabe mais no seu momento de vida, né? Então, muitos profissionais já usam essas estratégias. O cuidado centrado na pessoa não tem a ver com modificar isso. Ele estrutura essa forma em quatro passos, em investigar ativamente o que a pessoa pensa, em entender um pouquinho o contexto, em fazer uma decisão compartilhada e fortalecer o vínculo, como uma estratégia que ajuda tanto a discutir alguns aspectos de comunicação, que é um assunto um pouco negligenciado na formação da maior parte dos profissionais de saúde, como também uma forma fácil de lembrar para a gente incorporar o dia a dia. Então, isso não quer dizer que você não possa ter formas próprias e que você, ao longo da vida, já aprendeu a individualizar esse cuidado. Ótimo! Continue fazendo. Porque esse é o objetivo do cuidado centrado na pessoa. É fazer com que a gente oferte um ótimo arsenal técnico, ótimas evidências científicas, mas cuidando aquele indivíduo que tem aquele sintoma ou aquela dúvida e não só um protocolo de uma doença ou de uma situação de saúde em si. É tudo sobre garantir o direito do outro junto comigo e individualizar para aquela pessoa particular. E olha só, o Alexandre Soares também participa da conversa hoje, mandou agora pelo WhatsApp. Ele pergunta como colocar em prática esse cuidado centrado na pessoa. E eu aproveito também para estender. Quando a gente está falando de cuidado centrado, a gente não está falando só do médico que atende o paciente, né, Daniele? Desde o profissional que está lá na recepção, aquele que faz a segurança, enfim, todo mundo pode interferir e fazer esse tipo de cuidado, né? Exato. O cuidado centrado na pessoa, embora ele tenha vindo, né, ele tenha sido publicado e tenha sido muito valorizado por vir de um grupo de profissionais de saúde da estratégia de saúde da família canadense, qualquer profissional relacionado à saúde pode fazer isso. Imagina que você está numa recepção e você vê que tem alguém chorando ali, você tem como, se não você, ir lá saber o que está acontecendo ou acionar alguém. Então, a questão do cuidado centrado na pessoa tem a ver com essa atenção, né, que o profissional da saúde ou que trabalha na saúde olhar para o outro e ao mesmo tempo conseguir ter um pouco de empatia do que o outro está passando e aí tentar fazer pequenas adaptações. Então, ele não tem a ver com ferir protocolos, mas ele tem a ver com uma flexibilização para que o cuidado seja melhor para cada um. Então, às vezes o protocolo é perfeito para várias situações, às vezes ele precisa ser flexibilizado. Alex, respondida aí a sua dúvida, se ficou ainda alguma questão, para ser esclarecida, é só escrever de novo para a gente, combinado? Vamos lá, então, que tem mais perguntas para essa manhã. 23 95, ao final do telefone, da pessoa que enviou para a gente a seguinte questão. Quais estratégias podem ser utilizadas no contato individual? A gente já citou algumas, tem alguma outra que você pode citar aqui para a gente? Na verdade, tem, mas eu queria falar um pouco do detalhamento também de como fazer isso, que eu acho que é muito importante. Dessas quatro questões que eu discuti, a questão de saber o que o usuário está pensando, muitas vezes vem naturalmente. Ele fala, eu acho que eu estou com uma doença grave, mas algumas pessoas não colocam isso ou, pela nossa formação muito formada na questão técnica, às vezes faz com que a gente corte isso. Ah, não, 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 agora me responde outra coisa. Então, o que é o cuidado centrado na pessoa sugere? Que se a pessoa não falar naturalmente o que ela está pensando sobre aquilo, que a gente pergunte, o que você acha que está causando isso? O que isso te traz algum impacto no dia a dia? O que você espera do seu tratamento? O que você espera dessa consulta? Então, essa percepção do usuário sobre o seu cuidado tem quatro elementos, que é os sentimentos dele relacionados ao que ele está vivendo, as ideias do que ele vive, então ele acha que é algo grave, ele acha que é algo relacionado ao estresse, o efeito na função do dia a dia, do trabalho, do lazer, da sua vida familiar, e a expectativa. A expectativa em relação a essa percepção do usuário é uma das coisas mais ricas, porque às vezes muito conflito vem por uma expectativa diferente do profissional e do usuário. Então, estratégias práticas para usar é, durante o seu atendimento, pergunte o que ele acha que está acontecendo com ele, o que ele espera desse atendimento, o que ele gostaria que fosse feito. E no final desse atendimento é muito importante também a gente checar se o que a gente propôs, se o que a gente orientou é possível, ele tem alguma ressalva, ele acha aquilo intolerável. Então, isso faz parte, essas estratégias um pouco comunicacionais são muito importantes no cuidado centrado na pessoa. Olha quanta informação rica e importante no formação e debate de hoje. Vamos correr então para a gente tentar responder todas as dúvidas. Vamos lá? Olha, 5632, a pessoa não se identifica, mas ela quer saber como articular a medicina baseada em evidências com o cuidado das pessoas. Uma forma de você fazer isso é, no final de um atendimento ou de um cuidado, pode ser individual ou pode ser em grupo, o profissional de saúde, e aí eu falo profissional de saúde porque pode ser médico, pode ser o enfermeiro, pode ser o nutricionista, pode ser o fonoaudiólogo, tá? Então, estou falando isso para todo mundo que cuida de saúde. Em geral, a gente tem uma fase, quando a gente está fazendo esse atendimento, tanto individual quanto coletivo, que é uma fase de orientação, da gente colocar o que é a evidência, o que a ciência coloca como o mais indicado. Às vezes, na formação, a gente tem uma tendência a colocar uma opção só do que é o mais indicado. E a gente precisa, já que a gente vai compartilhar as decisões com essas pessoas, colocar várias opções. Então, orientar várias opções, explicitar se uma é melhor que a outra, se tem uma mais eficiente, outra um pouco menos eficiente, para poder decidir junto com esses usuários quais opções encaixam melhor na vida dessa pessoa. Então, esse processo de explicar a evidência, as melhores e as outras opções, que podem ser um pouco inferiores ou não, para que essa decisão seja realmente feita de forma conjunta. E olha só, gente, será que a próxima dúvida é a sua? Eu vou dar uma olhada, senão você corre escrever para a gente, ok? Vamos lá para a próxima, então. 35, 19, a pessoa quer saber quais as estratégias a gente pode utilizar para decidir as terapêuticas junto aos usuários? Eu vou usar de um exemplo para poder discutir essa questão, porque às vezes a gente fala o conceito e fica pouco palpável na prática. Então, uma pessoa vem e fala que gostaria de emagrecer e gostaria de fazer uma mudança no seu estilo de alimentação, né? E quando você vai oferecer e falar sobre opções, muitas delas, elas são, às vezes, quando você vai traduzir do que a evidência científica diz para o usuário, às vezes fica uma aula longa e chata. Então, uma estratégia importante para decidir junto com alguém é dividir a informação e ter uma fase de orientação. Mas é central nós, como profissionais, pensarmos em alguns tópicos que seriam a síntese do mais importante e usar essa estratégia de comunicação de sintetizar. Olha, eu tenho quatro informações, então, que eu poderia dividir com você que quer fazer uma mudança de estilo de vida. reduzir um pouquinho o volume das porções, incluir mais fruta, legume e verdura, trocar alimentos refinados, arroz, pão, massa, refinado por integral e reduzir um pouco o conteúdo das gorduras ruins da dieta. Se você fala em tópico e orienta em tópico e faz uma certa repetição com um pouquinho de diferença, isso ajuda a retenção. Fazendo esses esquemas, às vezes se apoiando com uma orientação com tópicos num papel, isso ajuda o usuário a compreender, tirar suas dúvidas e poder decidir compartilhadamente no final. Então, dessas quatro estratégias, qual você consegue fazer na sua vida nesse momento? Ah, não gostou de nenhuma delas? Então tá, vou pensar outras opções. Reduzir o refrigerante? Diminuir a sobremesa? Então a gente vai fazendo tópicos do que você acha que seria mais importante, ele dizendo que é possível, a gente pode progredir nessa individualização do cuidado. Então a gente pode dizer que a comunicação, ela tem um papel fundamental nesse tipo de cuidado. Central. Essa, uma das coisas mais fortes do cuidado centrado na pessoa, são os aspectos comunicacionais. e o objetivo final, o pano de fundo, que é um cuidado adequado, humanizado e respeitando o direito do outro de decidir e de estar participando do seu cuidado. E olha só, Daniele, tem mais gente participando do formação nessa manhã. A Andréia Lima mandou também uma mensagem pelo WhatsApp. Ela pergunta qual é o oposto para o cuidado centrado na pessoa. O oposto do cuidado centrado na pessoa seria aquele contato em que as pessoas não conseguem se conectar, então eu não consigo enxergar o indivíduo e as peculiaridades daquele com quem eu estou me encontrando, em que a relação é bastante vertical, eu quero que o outro obedeça e siga cegamente o que eu digo, e que as decisões não são partilhadas. Então, é uma imposição ou uma luta mesmo pela decisão por uma parte só. Então, ela é uma relação bastante desigual, bastante centrada, em geral, no profissional de saúde e que não visa empoderar o usuário nem garantir o direito dele de escolha. Andréia, espero ter respondido aí a sua dúvida, viu? Obrigada pela sua participação. Vamos lá, então, que tem mais dúvidas aqui na tela. A próxima é do Rogério Lau. Ele questiona o seguinte, cuidado centrado na pessoa deve ser aplicado apenas nos atendimentos ou poderá estar presente desde a entrada do usuário na unidade até na marcação de consultas? De que forma isso pode acontecer? Essa pergunta é excelente, Rogério. O cuidado centrado na pessoa, ele tem uma linha, né? A maior parte dele foi criada mais para a questão do atendimento, mas isso foi tão importante, causou um impacto tão grande que já existem pesquisadores que têm colocado sistemas de saúde centrado na pessoa, serviços centrados nas pessoas. Eu não posso dizer que são as mesmas estratégias utilizadas. As estratégias comunicacionais que a gente está discutindo e essa questão do respeito ao direito, ela pode ser usada em qualquer contato um a um, mas existem sim várias entidades que já estão estudando sistemas de saúde centrados no usuário e serviços centrados no usuário. Apesar do foco final ser uma horizontalização desse poder na relação e a garantia do direito e humanização do cuidado do outro, os indicadores e os processos são um pouco diferentes. Tem até um grupo da Escola de Negócios, da Harvard, que tem pensado uma estratégia para isso, muito ligada ao marketing, que chama Design Thinking, que é a forma de você desenhar serviços e objetos ligada exatamente à necessidade do usuário. Então, quando você diminui o tempo de espera, você garante um local protegido para que a pessoa se exponha, tem várias questões que podem tornar o seu serviço e o sistema de saúde mais centrado na pessoa. Mas aí não são só esses aspectos que eu estou discutindo com vocês hoje. Rogério, muito importante a sua participação para a gente hoje aqui no Formação em Debate, viu? Obrigada pela sua contribuição. E agora é hora daquela pausa rápida na nossa conversa. Você deve estar acompanhando aqui pelo canal profissional o programa Saúde em Cena, pois é. É um espaço para exibição de séries, filmes, curtas, enfim, produções audiovisuais com conteúdos ligados à saúde, especialmente para vocês, trabalhadores do SUS. A partir dessa segunda-feira, entra no ar o quinto episódio da série Unidade Básica do Canal Universal. Fique atento aos horários de exibição aí na sua tela, a gente sempre disponibiliza aqui. Mas eu quero te fazer um convite, envie para a gente uma foto da sua equipe assistindo a série aí na sua unidade, porque... e também nos conte um pouco do que vocês estão achando, tem a ver com a realidade de vocês, do trabalho, com a rotina. As unidades que mais participarem vão aparecer aqui no canal profissional, hein? Os contatos são aqueles que você já conhece, estão sempre à sua disposição. Participe! Vamos voltar para a conversa de hoje, porque a gente tem muita dúvida ainda para discutir. Vamos lá? Agora a pergunta é do Fábio Amaral, ele mandou pelo WhatsApp. Muitos usuários referem que parte dos trabalhadores da saúde não perguntam nem dão abertura para se falar de medos e ansiedades relacionados ao seu adoecimento. Por que isso acontece? E qual a importância de se dar oportunidade para esse tipo de escuta? Fábio, sua pergunta é central, porque faz parte do imaginário e do medo de muitos pacientes e de profissionais de saúde. Existe uma questão importante, que é a pressão de tempo. Todo mundo que já atendeu em qualquer serviço de saúde sabe que a gente vive uma pressão de não se atrasar, de ter uma pressão de atender, de dar conta de todo mundo que está procurando a gente. Então, esse é um fator que muitos profissionais discutem que é o motivo deles não darem abertura para algumas conversas. No entanto, para você ter uma ideia, teve um pesquisador italiano que veio morar no Brasil e ele estudou isso. Ele viu que 90% dos profissionais de saúde que trabalham na atenção primária, das unidades que ele estudou, não sabem nem perguntam desses medos e ansiedades. E o que é interessante, que tem outros estudos que mostram, que se você deixar o paciente falar um pouquinho, por cerca de um minuto, às vezes dois minutos, sobre aquela ansiedade, aquele medo que ele está trazendo, em geral, mais de 80% das vezes, ele para de falar sozinho depois de um minuto e volta a questão para o tema central, que é fazer aquele segmento de saúde. Então, muitas vezes as pessoas têm medo que ao deixar as pessoas falarem, elas vão falar uma hora e meia sobre o seu problema de saúde, ou sobre a sua angústia, sobre a ansiedade. E os estudos que gravaram conversas e gravaram atendimentos, mostraram que a maior parte das pessoas, quase 80% delas, falam no máximo dois minutos. E voltam para o assunto central daquele atendimento que é a saúde. Olha só que legal, hein, Fábio? Espero ter respondido aí a sua dúvida com a ajuda da Daniele. E qualquer coisa, é só voltar a escrever para a gente, ok? Vamos lá, será que tem mais dúvidas aqui? E essa veio do WhatsApp, final 593. A pessoa pergunta qual é a importância da educação em saúde nessa visão de cuidado. A educação em saúde, ela tem uma conexão muito forte com o cuidado centrado na pessoa. Como a gente usa a estratégia da educação em saúde? Muito com enfoque no empoderamento, de que as pessoas possam conhecer mais sobre estratégias para cuidar da sua saúde, ou às vezes cuidar da sua doença. A questão da horizontalização da relação e do encontro de um caminho comum, é uma estratégia que seria muito importante estar pareada com as ações de educação em saúde. Além disso, apesar da gente usar em geral o termo educação em saúde para atividades mais coletivas, se você pensar no final de um atendimento individual, quando a gente está fazendo uma orientação que é centrada nas necessidades de orientação daquela pessoa, a gente também está fazendo um trabalho de educação em saúde. E é essencial nos trabalhos de educação em saúde, a gente incorporar as ideias das pessoas, os sentimentos das pessoas. Então, por exemplo, eu trabalhei nove anos no Centro de Saúde Escola da Barra Funda. A gente fazia grupos com pacientes hipertensos, e muitas pessoas tinham vergonha de dizerem que tinham uma doença crônica, porque elas se sentiam menos inteiras ou fragilizadas. Se a gente não trabalha isso em grupo, a gente não tem como superar essa vergonha. Olha quanta gente aqui tem, olha como isso pode não impactar nada em sua saúde. Não tem por que ter vergonha. Então, como é que a gente trabalha o empoderamento se a gente não consegue trabalhar os sentimentos e as ideias das pessoas, o impacto daquela doença ou de um fator de risco na sua vida, e as expectativas, né? Se eu espero um dia tomar um remédio que cure uma doença que a ciência ainda não conseguiu cura, como é que eu trabalho essa expectativa? Como é que eu discuto o que é possível ou não nesse momento científico atual se eu não conheço a expectativa do outro? Então, eu acredito que o cuidado centrado na pessoa está totalmente alinhado com ações de educação em saúde, tanto individuais quanto em grupo. Tem mais dúvidas chegando, viu? Pessoal participando aqui do Formação em Debate. A Marcela Oliveira agora quer saber se o cuidado centrado na pessoa leva mais tempo. Tem alguns estudos que dizem que não, que você consegue, principalmente não no começo, quando você está testando isso, treinando isso na sua vida, sim, isso toma mais tempo. À medida que você vai se tornando mais hábil, você consegue fazer um cuidado centrado na pessoa no mesmo tempo. Para você ter uma ideia, tem um estudo que foi feito para avaliar a eficácia do cuidado centrado na pessoa em PS pediátricos. E eles treinaram metade da equipe em cuidado centrado na pessoa, outra metade não. E eles perceberam que mesmo só tendo em 10 a 15 minutos para cada consulta, quem usou o cuidado centrado na pessoa teve mais adesão à medicação prescrita no final de 15 dias após um contato telefônico. Então, é possível usar até em atendimento de pronto-socorro e de demanda espontânea o cuidado centrado na pessoa. Não digo para vocês que assim que eu estou treinando, ele não toma mais tempo. Ele toma no começo do treinamento. Mas quando a gente começa a ficar mais hábil, ele se torna incorporado no seu dia a dia e pode durar o mesmo tempo do que você tem disponível para atender. Vira automático, né? Exato. Pesquisas apontam que pacientes que conhecem sobre seus tratamentos são mais engajados e têm melhores resultados. Como fazer com que estes pacientes tenham este empoderamento? A questão socioeconômica e cultural pode influenciar? Essa pergunta é super importante, Július. Tem toda razão. À medida que as pessoas acreditam que podem participar das decisões do seu tratamento, que podem discutir sobre as suas dificuldades, as barreiras do seu dia a dia para a implementação de algumas mudanças de estilo de vida ou até adesão de medicamentos, isso aumenta a adesão e, em geral, aumenta a satisfação com o cuidado à saúde. Então, empoderar, na verdade, é uma tarefa que não é do profissional, mas ela é uma tarefa conjunta, né, entre nessa parceria usuário-pessoa e profissional de saúde. Então, empoderar não é um ato sobre o outro, é uma negociação e relação com o outro. A gente, como profissional, precisa começar a permitir que as pessoas discutem e discordem da gente, se coloquem e coloquem esses desejos e expectativas nessa conversa para que elas possam empoderar-se mesmo, né. Tem até um questionário sobre empoderamento que começou a ser debatido internacionalmente para a pesquisa com HIV e que é o quanto o paciente se sente à vontade para falar seus desejos, para discordar da conduta. Então, isso não adianta, ela é uma tarefa comunicacional que permite, que é permitir que o outro fale, se coloque e negociar o meio termo. A questão socioeconômica e cultural pode e influencia. Existem alguns cursos de comunicação na área da saúde que dão algumas dicas como você adapta a linguagem para que a pessoa entenda o que você está orientando e propondo. E aí, a questão é, faça pequenos resumos do que você falou, fale devagar e pausado quando a escolaridade for reduzida e faça uma pergunta de checagem. O que eu acabei de te explicar? Ou qual é o medicamento que tem que tomar de manhã, por exemplo? Então, se você fizer perguntas de checagem, fizer alguns resumos e tentar traduzir ao máximo a linguagem técnica para uma linguagem coloquial, falando pausadamente, isso aumenta a compreensão dos indivíduos de menor escolaridade. A gente conversava, antes do programa Retomar, sobre essa questão do treino, de se avaliar, isso também cabe nesse processo? Isso é super interessante. Como o cuidado centrado na pessoa, no paciente, muito das questões são habilidades de comunicação, elas precisam ser experimentadas na prática. E muitas vezes a gente não consegue, só lembrando, verificar se eu estou sendo efetivo ou se eu tenho algum vício de comunicação. Então, algumas estratégias que as pessoas têm usado, quem se interessa por essa área, é pedir permissão para o usuário que está sendo atendido, usar o celular no atendimento e gravar o atendimento, e ou autoavaliar a sua performance durante o atendimento, ou discutir isso numa roda de profissionais de saúde do mesmo serviço. É fundamental que o profissional apague esse vídeo após a discussão, se essas habilidades de comunicação estão sendo treinadas e realizado um feedback. E é essencial que o usuário tenha dado permissão para gravar. A gente recomenda até que quem faça essa gravação não focalize direto o rosto do usuário e focalize sim o rosto do profissional, porque é o treino das habilidades de comunicação do profissional que estão sendo avaliadas e que vão ser discutidas nesse feedback. Então, tem vários pesquisadores que têm estudado essa questão de como você melhorar a sua comunicação e o seu cuidado, ser mais centrado na pessoa, através dessas pequenas estratégias simples, baratas, de você analisar como está indo a sua performance. E algo que não exige um investimento milionário, que melhora a conduta, melhora os processos. Isso é super importante, porque como muito do cuidado centrado na pessoa é melhorar a comunicação e o vínculo, isso precisa ser experimentado e refletido sobre. E essa questão também de discutir essas habilidades em grupo tem um enriquecimento muito grande. Vou dar um exemplo. A primeira vez que me gravaram, eu estava atendendo uma paciente e aí eu vi que eu faço muito aham, aham, aham. E aí eu fiquei, nossa, que saco, né? Ficar ouvindo aham, aham, aham. Então você acaba dando o seu próprio feedback, nossa, isso eu não gostaria de fazer. E você nem percebia que você fazia. Olha só que contribuição importante a sua dúvida hoje aqui, viu? Júlio, obrigada por ter enviado esse e-mail para nós. E eu espero ter outras mensagens suas em outras edições aqui do Formação em Debate, viu? Muito obrigada. Vamos para mais uma dúvida. Será que a próxima é a sua? Você já enviou? Vamos dar uma conferida? Olha, essa veio pelo WhatsApp. O final do telefone é 8295. A pessoa pergunta que tipo de ganho existe ao se adotar esse tipo de cuidado no dia a dia. Tem vários estudos que avaliam qual é a eficácia dessa estratégia, né? Da abordagem centrada na pessoa. Eles observam que o principal é que aumenta a adesão do usuário na estratégia proposta. Então tem estudos que os hipertensos ficam mais controlados quando a gente usa esse tipo de estratégia. Que a adesão, a prescrição de antibiótico aumenta na consulta pediátrica. E aí tem dois dados que eu acho bem interessantes, que aumenta a satisfação tanto do usuário quanto do profissional na sua própria profissão. E também reduz um pouco a questão dos custos relacionados a exames excessivos. Então tem uma eficácia importante. Olha só quanta riqueza de informação no Formação em Debate de hoje. Informação no Formação. Bom, a Sueli também participa com a gente. Ela envia uma dúvida pelo WhatsApp. Ela quer saber o seguinte, como esses princípios podem ser aplicados nos hospitais? É a Sueli de Souza. Sueli, super interessante sua dúvida. Então, esses quatro pontos centrais da abordagem da pessoa, que é saber o que ela pensa sobre a sua doença e sobre o que é saúde. Saber um pouquinho do contexto de vida e trabalho. decidir compartilhadamente com essa pessoa e ter uma relação com esse usuário mais horizontal, que permita o debate e essas discussões das expectativas, ela pode, na verdade, ser utilizada em qualquer serviço de saúde. Pode ser usada e tem gente utilizando isso em serviços, mesmo não sendo de saúde. Então, você tem como lidar com o que o outro está tendo de expectativa em relação ao seu serviço, ao seu trabalho, em qualquer âmbito. Então, você pode experimentar no seu dia a dia, fazer um atendimento e perguntar o que você acha que está acontecendo? Tem alguma expectativa com relação a esse atendimento? Tem algo que você gostaria que eu te explicasse mais? Então, isso dá para utilizar em qualquer atendimento. Então, e já tem outras áreas, e não só a Medicina de Família e Comunidade, nem só a Atenção Primária tem usado essas estratégias. Elas têm sido difundidas em diversas áreas de atuação. Olha que interessante. Sueli, muito obrigada pelo envio da sua dúvida aqui também, contribuindo com formação em debate dessa tarde, viu? Pode continuar participando. A gente gosta e isso faz parte do que faz o programa acontecer. Vamos para mais uma dúvida? Vamos lá? 3947, ao final do telefone, a pessoa pergunta o seguinte, usuários tidos como problema por não aderirem completamente aos tratamentos propostos. Não poderiam ter outra postura caso suas preferências, sua cultura e os seus valores fossem considerados? Muito interessante essa dúvida. Eu acho que tem duas questões importantes que a gente teria que incluir aqui. Então, sim, quando a gente tem a possibilidade de se colocar e ser respeitado pelo que acredita e pelo que a gente foi criado como, pelos seus valores, isso acaba aumentando a adesão. Mas tem uma outra questão que eu gostaria de colocar, é que às vezes a gente tem que flexibilizar também as nossas metas e as nossas expectativas em relação ao usuário. Por quê? Para algumas pessoas, a gente coloca assim, quando eu estou numa relação com o usuário tabagista, por exemplo, seria muito importante você parar de fumar. Se ele realmente não quer parar de fumar e se ele realmente não concorda com aquilo porque aquilo é difícil ou impossível na vida dele naquele momento, a gente também tem que entender que quando ele não aceita a nossa orientação, ele não é um problema. A gente, como profissional de saúde, a gente precisa entender que nós somos o veículo do direito da saúde do outro. E isso cabe por respeitar as decisões que ele toma, desde que ele esteja corretamente informado. Então sim, muitas vezes incluir essas questões culturais e de história de vida melhoram a adesão e cuidado, mas a gente também tem que aprender a não forçar a goela abaixo um projeto de cuidado para um paciente que não aceita a nossa orientação. E aí negociar um meio termo ou uma outra estratégia e um outro objetivo de cuidado. Porque tentar forçar a barra não vai adiantar, o paciente não vai aderir ao tratamento até o fim e a possibilidade disso não dar certo é muito maior. E ver ele como um problema quando ele não aceita algumas estratégias de cuidado é um problema, na verdade, para a gente. Porque não é um problema, ele está exercendo o seu direito de escolha e eu tenho que entender porquê e aí tentar outras estratégias ou ter outras metas com ele. Tem pacientes, por exemplo, que tem tumores pulmonares por tabagismo e não querem parar de fumar. Se eu puni-lo por não querer parar de fumar, eu não estou ajudando a efetivar o direito dele à saúde. É uma vida melhor. Olha só, gente. Bom, tem mais perguntas chegando, viu, Daniela? E olha, a próxima. 4288, final do telefone, a pessoa não se identifica, mas ela quer saber como a família se insere no cuidado centrado na pessoa. A questão da família, ela tem até uma abordagem específica que os profissionais de saúde treinados para o cuidado à família na atenção primária, elas incluem alguns desses aspectos. Então, às vezes, a ideia e a expectativa do usuário pode ser concordante com a da família ou não. Então, você tem um usuário que, às vezes, quer algo para o seu tratamento e a família tem outra expectativa para esse mesmo cuidado. Então, o cuidado centrado na pessoa, ele consegue ser... Você pode usar as mesmas estratégias de entender sentimentos, ideias, expectativas para com a pessoa e a família, mas, às vezes, elas são discordantes e aí isso acaba sendo um complicador maior. Para isso, os enfermeiros e médicos de família, eles têm um treinamento no que a gente chama de abordagem familiar, que acabam usando esse arsenal da abordagem centrada na pessoa, mas também outras estratégias que a gente chama de ciclo vital familiar, outras coisas que entendem como esse sistema, que é a família, pode se adaptar nas situações. Então, dá para incluir a família nessa decisão compartilhada, nessa questão de saber a percepção sobre o adoecimento, mas existem estratégias específicas que podem ampliar e melhorar o cuidado à família. A família também tem seu papel super importante, né? Bom, o Anderson Fernandes também contribui aqui com o Formação em Debate dessa tarde. Ele pede para você falar um pouco, Daniela, sobre a postura de culpabilização do usuário e qual seria a origem disso. Essa eu acho que é uma questão muito grande que a gente precisaria mesmo trabalhar na formação do profissional de saúde para tentar reduzir essa culpabilização. Uma das fontes que eu acho relacionadas a isso é que, não muito tempo atrás, há duas, três décadas, a maior parte do cuidado à saúde era relacionada a doenças infectocontagiosas, que elas tinham uma relação de causalidade que ela é mais linear, né? Sistema imune da pessoa, bactéria, doença. E a gente, hoje em dia, vive um contexto relacionado às doenças cânceres que é muito mais complexo. Só que as pessoas ainda continuam olhando para os problemas de uma forma muito linear. Câncer fez algo errado, infartou, comeu demais. Não é uma ótica adequada olhar para a doença crônica, para as neoplasias e tumores, para a doença cardiovascular, de uma forma linear. Então, muito por serem doenças e problemas de saúde de difícil controle, muitas vezes a gente quer estabelecer essa lógica linear e pôr a culpa em alguém. Então, eu acho que a gente precisa mesmo trabalhar essa questão da culpabilização, tentando diminuir ela ao máximo possível. Porque quando a gente põe a culpa em alguém e responsabiliza um único alguém por um problema de saúde dessa pessoa, você diz que o contexto não influencia e a gente sabe que isso tudo influencia. Então, não tem nenhum culpado por alguém ter adoecido ou não. Mesmo no que parece o mais simples, que é fumar e ter complicações relacionadas ao cigarro. Não é simples assim. O que leva a pessoa a fumar? Que contexto facilita isso? É uma questão para reduzir a ansiedade? Então, a gente precisa deixar o pensamento linear na causa e efeito da saúde um pouquinho de lado e olhar como uma questão muito mais complexa do que culpar alguém por alguma coisa. Às vezes acontece também do próprio paciente. Ao descobrir que tem um problema de saúde, ele mesmo já se culpa e tenta buscar onde foi que ele errou, que ele causou tudo isso com a própria saúde. Exato. Tem uma parte da responsabilização que ela até é necessária, não em termos de culpa, mas olha, se eu estou sedentário, eu poderia melhorar isso para cuidar da minha saúde. Mas pensa, por exemplo, como o trabalho pode influenciar isso. Então, se você tem um trabalho que é sentado o dia todo e que se espera que você faça uma produção sedentária, uma parte disso não é sua culpa, é um contexto da profissão que você escolheu. Então, a gente simplifica muito essa relação causal na saúde e ela é extremamente complexa. A gente acha que tem uma autonomia completa sobre seu cuidado à saúde, mas é parcial, não é o controle tão amplo quanto a gente esperava. E isso também tem que ser relacionado para que a gente não fique trabalhando só com culpa, medo. Então, tem muitos outros fatores. E aí, acho que a questão é muito complexa para a gente culpar o usuário exclusivamente por qualquer coisa. Olha só, Anderson, acho que a gente conseguiu discutir um pouco, esclarecer um pouco sobre essa questão. Se ficar faltando ainda algum ponto, pode escrever novamente para a gente, combinado. A gente não quer que ninguém fique com dúvida, que vá trabalhar aí cheio de interrogações, ok? Vamos lá para mais uma dúvida. Essa também veio pelo WhatsApp, final 99 e 82. A pessoa quer saber se poderíamos falar que a palavra-chave seria, então, a empatia. E se você pode falar um pouco sobre isso? Claro, a empatia, ela é a capacidade de um ser humano tentar se colocar no lugar do outro. É importante que, muitas vezes, a empatia é confundida com simpatia, e que não é a mesma coisa, a gentileza e tal. Mas é a capacidade de compreender, quando você está em diversas situações, que você possa reagir de uma ou outra maneira. Eu acho que a empatia, ela é uma característica muito importante para ser possível fazer o cuidado centrado na pessoa. Mas, muitas vezes, ela sozinha não consegue os resultados dessa questão comunicacional que vem junto com a estratégia, que é dividir a decisão do cuidado com o outro, saber o que ele acha mesmo que é saúde ou que é a doença. Então, a empatia, ela é essencial para você conseguir um vínculo e uma responsabilização, um cuidado compartilhado com o usuário. Mas ela, sozinha, pode não ter tanta eficácia quanto utilizando as outras abordagens também. Vou dar um exemplo. Para alguns usuários e para muitos idosos que eu atendo, ser saudável depois dos 70 anos é não precisar de ajuda, é ser autônomo. Para um jovem, muitas vezes, ser saudável é poder viajar, não importa se tem uma ou outra comorbidade, mas é poder se divertir, poder fazer as coisas que tem desejo. Então, mesmo as ideias que a gente tem sobre o que é a doença, o quanto ela impacta na nossa vida ou o que é saúde, elas são muito individuais. Então, independente se eu empatizo ou não com ela, saber o que o outro pensa, como ele se sente, o que ele espera e o que ele está disposto a mudar e fazer, ele acha que é algo que agrega a empatia no cuidado à saúde. Bom, tem mais gente participando da nossa conversa hoje. A pessoa com o final do telefone 8422 pergunta se existe diferença entre essa visão do cuidado e a proposta da clínica ampliada e compartilhada. Ótima pergunta. Na verdade, a abordagem centrada no paciente, ela é uma estratégia, um método proposto, que eu acho que tem uma consonância muito importante com as diretrizes da Política Nacional de Humanização. Num dos princípios norteadores da política, é valorizar a dimensão subjetiva, e é estimular a autonomia e empoderamento que é o princípio norteador dessa política que gostaria que todos os serviços de saúde trabalhassem na lógica do direito, da humanização e do apoio ao usuário de uma forma companheira e compartilhada. Então, eu acho que há diversas consonâncias, sim. A abordagem centrada no paciente tem valores próximos à clínica ampliada. E, embora a clínica ampliada seja um pouco mais ampla, tem alguns aspectos de gestão, outras questões associadas, eu acho que o método da abordagem centrada na pessoa seria uma excelente estratégia para ser usada em consonância para efetivar a clínica ampliada e a Política Nacional de Humanização. Bom, mais uma dúvida respondida. Mas agora é hora daquela pausa rápida na nossa conversa. Bom, você já deve estar acompanhando aqui pelo canal profissional o programa Saúde em Cena. É um espaço para exibição de filmes, séries, curtas, enfim, produções audiovisuais com conteúdos ligados à saúde para vocês, trabalhadores do SUS. A partir dessa segunda-feira, entra no ar o quinto episódio da série Unidade Básica do Canal Universal. Fique atento aos horários de exibição e envie para a gente uma foto da sua equipe assistindo ao programa, além de nos contar também o que vocês estão achando dessa série. Tem a ver com a realidade de vocês? Mostra o cotidiano? As unidades que mais participarem vão aparecer aqui no canal profissional. Pois é. Os contatos são os que você já conhece, então é só participar. Ok? Vamos voltar então para a nossa discussão dessa tarde. A gente tem muitas outras dúvidas ainda para responder. Quero ver se a sua está aqui. Vamos lá? Essa também veio pelo WhatsApp. A pessoa quer saber qual é a importância de rodas de conversa e a educação permanente entre os colegas da equipe de trabalho. Essa acho que é uma questão fundamental. Para a gente conseguir fazer uma abordagem centrada na pessoa, primeiramente, você consegue fazer isso num cuidado individual, mas essa efetivação do cuidado é melhor se esse cuidado é pensado na equipe e é partilhada essa visão com a equipe. Então, a questão de ter rodas de conversa e discussão sobre essas visões e estratégias, ela é melhor se ela é partilhada e comungada num projeto terapêutico comum ao usuário. Além disso, a questão da educação permanente, ou seja, todos poderem discutir e ir fazendo atualizações e discussões sobre o seu próprio processo de trabalho e as questões técnicas, elas são exatamente a forma como diversos cursos focados em habilidades de comunicação e abordagem centrada na pessoa têm sido feitos. Ou seja, muitas vezes, a gente faz uma autoavaliação de um vídeo, de um atendimento realizado com o usuário ou de uma situação e outros podem dar contribuições que melhorem nossa prática. Então, a educação permanente é central e aí no formato roda de conversa, que é mais horizontal, despojado, isso seria uma estratégia excelente para trabalhar o cuidado centrado na pessoa nos serviços de saúde. Então, a gente tem até dicas aí nessa resposta da doutora Daniela, hein? Você ficou atento? Qualquer coisa é só reassistir, né? Rever esse programa no canal do YouTube depois. Se eu fosse você, anotava todas essas sugestões aí para compartilhar com a sua equipe de trabalho. Bom, a Sueli Medeiros também quer participar. Ela quer saber como esse tipo de cuidado vê as doenças relacionadas diretamente ao trabalho. A questão da saúde do trabalhador, das doenças relacionadas ao trabalho, elas são um grande desafio porque elas colocam, além de elementos que são da autonomia do usuário de escolha, elas também têm um efeito do contexto bastante pesado e que, em geral, tem uma autonomia pequena do trabalhador para modificar essa questão contextual. O abordagem centrada na pessoa, ela traz um pouco a questão do contexto como seu segundo pilar, né? O primeiro seria a percepção do usuário sobre o seu adoecimento. O segundo seria o contexto de vida, trabalho e lazer desse usuário. Então, eu acho que ele traz um pouco esse elemento da saúde do trabalhador na questão do contexto. Seu trabalho é muito estressante, ele tem uma questão ergonômica ruim, né? Então, ela valoriza. O que eu acho que tem muito mais relacionado à saúde do trabalhador do que a estratégia em si seria como abordar isso depois, né? Ele traz esse elemento como um estressor ou um fator protetor para os casos, ou seja, isso aumenta a valorização desse contexto no cuidado à saúde tradicional, mas em termos da abordagem, a estratégia da abordagem centrada na pessoa tem uma certa limitação por não ser feita exatamente para isso, tá? Mas incluiria uma valorização maior. Mesmo porque o profissional tem esse importante papel, ele precisa também estar bem, conseguir trabalhar corretamente, né? Bom, vamos lá, gente. Olha, tem muitas questões hoje, o pessoal participando e enviando para cá. A Rosa Barros, ela quer saber se esse tipo de cuidado está presente nos cursos de graduação da saúde. Nossa, essa pergunta é muito boa. Na verdade, existe já há alguns anos uma luta, vamos dizer assim, para aumentar esse tipo de conteúdo nas formações dos profissionais de saúde. Não posso dizer que não existe, mas do que eu tenho ido em congressos da área de saúde e da área médica, esse conteúdo, embora já exista em boa parte das faculdades, graças a doações, ele ainda tem uma carga horária pequena e muitas vezes ele não é integrado com outras disciplinas. Então, ela acaba sendo vista, existe esse conteúdo, mas ele não é abordado na prática de vários serviços, e aí as pessoas não conseguem ver como isso se aplica na prática. Tem currículos que fazem eles, às vezes, no momento muito inicial do curso e deixam esse conteúdo, essas estratégias mais, que seriam feitas na prática do dia a dia, no cuidado da pessoa, deixa muito para o início da graduação. Então, eu acho que precisa haver mesmo um movimento para que aumente a valorização da abordagem centrada na pessoa ou outras estratégias de qualificação e humanização do cuidado numa questão mais horizontal nos cursos da saúde. Depois de esclarecer tantas dúvidas recebidas, encerramos o programa de hoje. Daniele, mais uma vez, quero agradecer a sua presença aqui no Formação em Debate. Eu queria agradecer vocês por assistir. Tentem experimentar fazer essas estratégias no dia a dia. Acho que vai engrandecer muito o trabalho de vocês. Muito obrigada. Olha, impossível não se motivar com esse convite, né? O Formação em Debate fica por aqui, mas a gente volta a se ver no próximo programa. O Formação em Debate fica por aqui. Amém. 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 Amém.